Ah! Deixa eu só dar uma afinada na minha voz, uma preparada na minha voz aqui Nossa, deram uma roto aqui Meu Deus do céu, isso aí não foi você, Bruno? Mano, isso aí não foi uma roto não, foi uma freada de caminhão, meu Deus do céu Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro cara Eu tenho que tossir, né? Porque parece que eu não tosso, não faz parte da minha intro Fica uma coisa estranha E hoje eu tô aqui na casa da Vi, tô com uma galerinha aqui Porque a gente vai gravar vários vídeos pra vocês E é o seguinte, final do ano já tá chegando aqui, vocês já sabem E ano que vem, vai... ano que vem começa o novo ano mesmo, né? Assim, não tem muito segredo, não Eu já fiz a rematrícula da Maria na escola dela e tudo mais, tudo bonitinho Só que a Maria ainda não tem o material escolar dela O que eu pensei? Estamos em três meninos aqui Tá eu, o Bruno e o Barone E tem duas meninas, a Bibi e a Vi A gente vai fazer meio que uma guerrinha assim pra escolher o material escolar da Maria, entendeu? A gente vai ligar pra Maria e falar Maria, quais materiais você prefere? Os meninos vão escolher uns tipos de materiais Vão escolher um caderno, um estojo, lá, bolsa, tudo E as meninas também vão escolher tudo do material escolar da Maria A gente vai mandar as duas opções pra Maria e vão ver qual opção ela escolhe Se ela escolhe a opção da Bibi e da Vi Ou se ela escolhe a opção minha, do Bruno e do Barone Fechou, bro? Tem 4 anos, ó, tem, 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 bro Bibizinha está aqui Tá preparada pra escolher o material da minha irmã? Vou escolher, é bem bonitinho Vamos ver Se ela escolher o seu, você ganha Se ela não escolher, você faz o quê? Perda, perda Acontece O Barone tá aqui também, vai me ajudar Vamos ajudar aí, né? Vai ajudar a comprar o material também O Bruno tá aqui, mas acabou acontecendo um acidentezinho, né? É, meio que... Meio que muito! Foi meio que pouco Porque eu vou gravar e vou ter que trocar E não tem outra Eu vou ter que usar um palmito Quem come banana com azeite Essa banana tá muito grande, mano O Bruno tava comendo salada Aí sobrou o último palmito Ele foi cortar... Mano, ele se melhou E azeite, isso aqui vai ser mal ruim pra sair Aqui no urbano Aí você vai me ajudar também Você tá no meu time, demorou? Faz o Dev for Haters, tem que fazer, bro Faz o Dev for Haters Calma Tá contra a luz, é o contrário, é o contrário Agora todo mundo junto Vitória, deixa eu te explicar a situação do vídeo Já sei, já Então tá bom Ó, é você e a Bibi Contra nós três Contra a... Não! A gente vai escolher melhor, vocês sabem, né? É tipo assim, ó Você vai escolher, tipo, vocês duas, né? Um caderno, um estojo, bolsa, tudo certinho A Maria, você conhece o gosto dela Você vai explicar mais ou menos como é o gosto dela pra gente? Não, o pior é que a Maria, ela é muito, tipo, reclétrica Ela muda muito, entendeu? Gente, sério Como... Não, mas com tudo Como a Maria tá crescendo agora Ela tá se descobrindo agora Ela toda hora muda Tipo, ela chega hoje Ai, meu youtuber preferido É o TED Aí eu falo, ah, o youtuber da Maria É o TED, né? É o preferido e tudo mais Passa dois dias Ela é, porque aí meu youtuber preferido é não sei quem Eu falo, Maria, mas não era o TED? Ela era Aí eu falei, mas já mudou Ela é... Oi? Desenho favorito dela Pra isso também, porque dá uma gica Ela não assiste desenhos Não assiste, nem série, nem nada Mas pior que a verdade É verdade, a idade que ela tá é muito, tipo... É, tipo... Ela faz mal dandas Porque ela quer, tipo, ser adolescente, não sei o quê Aí ela assiste um pouco de Stranger Things Ela não brinca mais, né? Tipo, de bonecos, essas coisas Não Ela é muito madura É mesmo? Entendeu? Então a gente tem que pensar bem E eu nem sei, tipo, um gosto total Eu acho que ela gostaria dessa rapina Eu não posso falar Ah, spoiler, mas eu não posso Sim, sim, bem adolescentezinha É, eu acho que elas vão mandar bem Sabia? Porque, tipo, assim, ó A Vi vai manjar umas canetas, tá ligado? Mano, não é Estabilo, esse bagulho, sabe? É que, tipo, eu era muito nerd na escola Tipo, eu gostava de pegar aquele lá Que todo mundo, tipo, pagava pau pro material, sabe? Aham Eu, tipo, eu guardava dinheirinho Só porque você sabe que é do material É, então, eu sei que tem uma mochila Que é famosa o nome da marca Mas eu não sei qual é Eu sei, eu sei E eu sei que Eu sei, eu sei É E a Maria quer muito uma mochila dessa Porque ela vai ficar dando indireta Que fling É isso Que fling É que fling Ou, sabe por quê? Calma, deixa eu focar Porque ela fica dando indiretinha Nossa, essa mochila da Kevling, que linda E é cara Eu sei É muito cara Mas eu dei uma mochila pra ela da Capricho Que eu também paguei cara Mas, peraí, a gente só vai escolher e você paga, né? Que a tia Bibi não tá tendo gravado É, não Não, ó A gente vai fazer uma pré-compra Do material dela, certo? A gente vai mandar o nosso kit Vocês mandam o kit de vocês Ela vai escolher, certo? A gente vê tudo pela internet E aí depois A gente pode fazer o quê? Ir todo mundo numa papelaria E comprar o material dela O kit que ela escolheu, fechou? Mas eu acho que a gente tem chance Porque eu também tenho irmã Então dá pra... Então fechou Não, e eu também Eu conheço o Pocamaria Eu tô só metendo louquinha aqui pra ela Então é isso, gente Gente, é o seguinte A câmera tá torta A câmera ficou um pouco torta Vocês que lutem Vocês que lutam Então, ó A gente tem uma vantagem, né? De... Um a mais De encontrador Mas o Barone não conta Porque ele... O Barone é café com leite O Barone é café com leite Então tá tudo certo É só eu e o Mag Ó, no final de tudo A gente manda pra minha irmãzinha E ela manda um áudio falando Ah, prefiro das meninas Prefiro dos meninos Quem ganhar Ganhou Quem perder Perdeu Exatamente Então, ó O final paguei assim Pode ser A gente pensa que isso é até o final do vídeo Vamos ver Vai rolar um desafio pra quem perder O primeiro de tudo Pode ser o quê? O que vocês acham? Caderninho? Caderno Caderno é uma boa? Então, tá Primeiro de tudo vai ser o caderno Então, ó Um caderno só E no final de tudo Um só? É Não dá Tá Um caderno? Mas que pessoa? Tem que ser pelo menos dois Pra cada um escolher um É, tem que ser dois Cada um escolher um Porque nenhuma pessoa usa um caderno só na escola, gente Um caderno Tem que ser um teste de outro E ó O João pensa Mas vou ter que comprar mais um caderno E outra coisa Cada um escolhe os dois cadernos E no final justifica pra provar Ah, o nosso é melhor por conta disso, disso, daquilo Tá Não tem essa não Quem escolhe é ela Não, eu sei Mas a gente vai justificar pro vídeo Tá bom Porque tipo assim A minha irmãzinha vai escolher um kit Mas a galera do vídeo também comenta, entendeu? Ah, preferiu o dos meninos Preferiu o das meninas Então, gente Vocês que estão assistindo Participa do vídeo também Coloca tipo Ah, eu prefiro tal caderno Eu prefiro isso Eu printei vários Eu vi Elas Elas já começou já Ah, gente Nem começou Olha esse aí, hein Então, né Gente, calma aí Vamos entrar em um acordo Já temos dois cadernos Eu acho que tá legal Os cadernos Acho que a gente foi muito rápido É, mas acho que a gente vai escolher um outro Sem que ser Não, ok Tá bom Só tem que ser dois? Só dois, só dois Então, deu Deu, a gente já tem o nosso Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Vocês perderam uma dica crucial Que eles deram no começo do vídeo Dei mesmo Do Stanger Things? Não, deu até Não, a gente deu mais dica Ah, ele acha que eu não lembro, mano A gente começa mostrando os dois Primeiro caderno que a gente pegou É esse que tá aparecendo aqui na tela Que vocês acharam? Ai, bonito, mano Bonito Eu gostei muito Não é? E a Maria é muito fã da série É da última temporada E é da última temporada É bom Ó, como eles estão Eles estão grandinhos Tal, gostei bastante E também um básico de BTS Ah, você não falou que ela gostou do meu Ah, não É só Ó, obrigado por beijar o começo Mas aí vocês sabem Tá, mas foi só um É aquele pretinho básico de adolescente Eu não gostei desse do BTS Eu não gostei Achei muito Não, mas é um básico Muito básico Mas eu digo porque A cor preferida da Maria é preto E ela também gosta de adolescente Tá vendo? Ele sobe dessas coisas A gente não E ela põe até com os adesivos aí na capa E ó, então assim Vou colocar os dois aqui Os dois cadernos que a gente escolheu A gente perdeu, acho Eu acho que a gente perdeu O baixo do caderno Vai Tá começando ainda Agora mostra de vocês Ó, eu Sempre quando eu ia fazer compras Ou eu gostava de comprar De algum desenho Mas quando eu não conheço ela Não fui nisso Ou eu gostava de comprar Cadernos da Capricho Porque eles sempre mandam muito Nos designers lá Nem a merchan Mas eles mandam muito Não, e outro O primeiro que a gente escolheu Foi da Capricho Aí a gente trocou Gente, o que a gente escolheu Esse aqui que é 2020 Bonito Bonito Bonitado Foi quase esse Cem reais Ai meu Deus do céu Maria Cem reais Maria do céu Sim, mas é porque Acho que não é uma matéria Deve ser que ele fez Na época de escola Eu escolhi um caderno E o outro Eu não lembro Como se fosse um anterior O outro é o Esse é o último Vamos mudar Porque acho que ele foi Uma pagode de preço Elas tão roubando Porque elas já tinham Uma hora agora Tá mudando Mas ó E esse é o outro Bonito Bonito Uma vibe estrela Uma vibe galáxia Galáxia Negócio bem Hum, thumber Niverso Acho que tá ali Nossa, eu acho que a gente ganhou Do Stranger Things Mas elas ganharam nesse O preto Esse preto é bem mais ou menos É, é verdade Então a gente vai pro segundo Agora A gente não sabe se ganhamos Perdemos, né Porque quem vai decidir É a Maria Mas vocês comentem aí Qual kit de caderno Vocês preferem Eu acho que eu gosto Mais de um de vocês E um do nosso É, eu acho que Então comentem aí Quais vocês preferiram O que pode ser o segundo Caneta Caneta Mais uma caneta Ou caneta Não, tipo kit de caneta Sim Entendi Vamos pro kit de caneta A gente já achou um já Mas elas Chega aí rapaziada A gente tá aqui Eu convido vocês superarem Nossa, acabou Tá bom Blá, 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 blá Blá, 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 blú, blá, blá blá, blá Blá, blá, blá 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 É essa, é essa É essa Não vai Invertamos com o kit de caneta Não é caro É caro Pode mostrar É o mesmo É o kit de caneta colorido da Estabilo Mas é clichê A gente pegou um que é tipo, é uma marca muito boa e ele é tipo todo decoradinho de galáxia Nossa, deitaram Deitamos, mano, esse daí é basicão Eu nem sabia que isso existia Pois é Eu não teria escolhido esse, mas como você é o nome dela, eu não teria escolhido E é de gel, hein? Não É de gel? Ou de gel? Mas ela é viciada nessa marca, Estabilo, tipo, a galera ama É meio musical girl, Estabilo Mas, gel é muito melhor que essa daí O gel é perfeito Mas gel já tá passado, hein? Mas não, calma O gel não passa Gelo clica a nossa moda E ó, lembrando, eu preferi a de vocês, mas vamos esperar a Maria, né? É, o gostei dela, quem vai usar é eu Ó, a Maria escolhe esse Não, a Maria não vai me ouvir Então ó, no meu ponto de vista vocês ganharam Demorou Comentem aí qual kit de caneta vocês prefeririam Vou colocar os dois aqui na tela, o Davi e o nosso O nosso tá bem básico Tá bem básico Mas a marca é muito boa, muito vale, vai Sim É, é um kit bom Estojo agora? Vamos pro estojo? A estojo a gente tem que deitar, hein? É, mano O estojo tem que tá roubando muito Sabe o que é da hora, mano? Tá tipo, três moleques olhando os olhos sorrindo assim O que vocês imaginam que eles não eram? O que é estojo? A gente tava felizes no estojo, tá ligado? Tá bom, gente, a gente tem o nosso aqui Não, começa Não, começa vocês agora, né? Vocês, a gente sempre começa Ó, a gente escolheu dois, porque eu não sei qual modelo eu escolhi, mas é a mesma estampa Aí ela poderia escolher o modelo, que é da Kipling, que é a coleção 2020, cheia de escritas bonitinhas Ó, linda Tem show, showgirlpower, love, hashtag, tem o macaquinho em azul E ela tá fazendo a propaganda muito bem É, mano, perfeito Não, acabaram com a nossa vida Olha a harmonização de cor Olha a harmonização de cor Acabaram, acabaram É que é um meio neon, entendeu? O nosso também é da Kipling, só que eu vou colocar a fotinho aqui Deixa eu ver Ah, não Ai, que triste, João É coleção passada, é coleção passada Mano, elas acabaram com a gente Coleção passada, gente Não, o outro dá até vergonha Nossa, acho que a gente ganhou muito ponto agora, mano Mano, deu muito medo, gente Não, agora vocês deitaram Mano, eu ia usar esses dois, nem estudo mais Mas eu compraria só pra usar, acho que E outra, ela gosta de preto E esse azulzinho tá dando um pá Tá dando um pá Eu usaria Eu usaria o quê? Eu nem estudo e eu queria comprar pra mim Olha o macaquinho azul lindo Não, sei E ele tem nomezinho, né? Cada um tem um nome diferente É muito fofo O nome dessa aqui é Jeremia Sério? Não é você Mas tá bom, eu acho que vocês ganharam também Comentem aí qual você preferiu É que mulher já sabe mais ou menos o que quer É que esse é muito ruim, mano A gente não sabe como pesquisar Isso, a gente não sabe como chegar até isso A gente não sabe como chegar até isso A gente não sabe, a gente não sabe como chegar até isso A gente não sabe, a gente não sabe A gente não sabe Ó, posso falar Se a gente tivesse visto esse estojo Escolheríamos Porque gostamos A gente só não sabe chegar até ele Poxa, que pena, amor Mas lembrando Quem desceu é a Maria Nós procuramos o girl power material de desprepar Little girl material Gloss pink colors Calma aí O que falta mais agora? Estojo já foi Caneta já foi Caderno Mochila Mochila eu acho que tem que ser o último Porque mochila é o pato É o que mostra É um kit escolar, gente? Não sei, né? Lápis Estojo, caneta Vamos pra mochila agora? E se a gente lembrar a gente volta com o kit final Pra finalizar Vamos pegar mais cara só pro João ser errado Não, não vamos não É mil reais a mochila? Tá falando sério? Não, não É mais caro que a mensalidade da escola? Ah, achei muito essa Tá, a gente já tem Tem que ser Tem que ser A gente tem muito também Então vai, vamos Pode mostrar pra vocês mesmo É óbvio Não É a mesma É a mesma Mas a gente tava lá no ponto Porque a gente escolheu os toques Não Não vai Posso falar? Vai ser o kit Se o kit com essa mochila nossa ficar melhor Então, mas se não fosse a gente Não ia ser kit nenhum É Mas olha só Você nem sabia precisar que o kit Essa mochila com o nosso hoje vai ficar horrível É chato, né? Eu acho que a gente pegaria a mochila e combina com o seu hoje de vocês Nossa gente, não 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 Gente, essa mochila é muito bonita Vou colocar pra vocês Eu vou ajudar vocês Mas é milzão a mochila Olha, não é a do seu hoje de vocês? É a do seu hoje de vocês Mas eu não gostei muito Que? Me patrocina pra eu pagar os materiais da minha irmã Mano, e aí? Tem mais alguma coisa de kit escolar? Não, é isso Agora fica na conta da Maria escolher esse Posso falar? Por que caneta? A gente compra pra mim, gente Tô olhando aqui Quero voltar a estudar Ela nem estuda mais Fizer essas coisas já entra na caneta ali Ó, porque tipo caneta, caneta no lápis Tem uma coisa que sempre tem várias diferentes que é tesoura Tem muitas opções de tesoura, confia Tem Vocês querem criar uma tesoura? Vamos Só pra finalizar? Ela já deve estar com a tesoura na mente É, uma tesourinha Calma, gente, vamos devagar Ó, vamos mostrar juntos então Vamos Vai aparecer a minha e a sua aqui ó 1, 2, 3 e foi Mano, a gente acertou a que eles tinham escolher, mano Mas eu gostei Dentro de todas que podia ser a gente sabia qual eles tinham escolher Eu pensei na segurança dela, só que não tem ponta E combina com o estojo e com a bolsa Que é azulzinho Exato, é por isso que eu escolhi Mas o nosso já tava bagunça já, né? Caraca Mas eu achei que você era rosa Então combina também É, mas a Maria pode gostar de um coloridinho também É, diviné Não, mas essa azulzinha tem até tampinha, ó A tampinha dela que você coloca assim pra não, tipo, cagar o estojo É, essa aqui tem tampa também, porque ela não tá mostrando Ah, tá Aguardada Eu vou colocar o kit aqui na tela, na parte das meninas, o kit delas completo Ai, que lindo E o kit nosso aqui, entendeu? O kit 1 e o kit 2 Eu vou mandar essas fotos pra Maria e ela vai escolher se ela quer o kit 1 ou o kit 2 E é isso, gente, vamos ver qual kit a Maria prefere, bro! Gente, calma A Maria mandou Ai, quero ver O áudio tá aqui Tá E aí, vocês acham o que? Eu acho que a gente perdeu Sincera que eu também acho Eu também acho que ficou muito colorido Não, mas eu acho que ganharam algumas coisas, tipo, as canetas da Estabilo, eu acho que era boa Sim, mas é tipo O caderno, né, do Stranger Things era bom também É, eu acho que no caderno a gente ganhou Você fala que ela era bonita, tipo Sim, mas posso falar uma coisa aqui, ó, que não saiu em vídeo A Maria me ligou agora há pouco, né, porque eu falei pra ela mandar o áudio e tudo mais, explicando pra ela escolher E ela falou, João, antes de eu mandar os kits Sei lá, quando você for comprar o material, compra um kit de caneta da Estabilo pra mim Ah, isso aí Então pode ser que a caneta e o caderno a gente tenha ganho Mas não sei, foi o kit completo Vamos ver É, como ela tem que escolher o kit e não uma coisa por coisa É Talvez ela escolha isso Ah, mas eu acabei de casa e alguma coisa por outra coisa É, é isso Eu acho que tá muito empatado, vocês mandaram bem na caneta e no caderno Vamos ouvir Eu prefiro o kit de material da... Da Ritubi da Ritubi Ai! Eu não vi Eu não vi Estoura! Ritubi da Ritubi Eu paro mesmo Eu paro mesmo E eu posso falar É que ela ainda demorou Ela falou, eu prefiro o kit da... Aí eu já sabia Porque dá Porque ela ia falar Só porque a caneta vai ficar escondida dentro do estojo O estojo de vocês é ruim É Ó, a mochila é bonita, que é a mesma É Só que aí o estojo de vocês já combina Mas é que o estojo vocês não combinam com a mochila Não tem nada a ver Quem vai na Kipling gasta muito caro e vai comprar coisa rosa e coisa preta Quem faz isso? Achei É Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo elas ganharam Todo mundo faz Death for Haters Pro? Death for Haters Até o próximo vídeo Tchau